e aqui agora é a hora da gente tirar o stress do dia a dia né fazer uma limpezinha aqui no vaso aqui tirar os matinhos da minha muda de de pingo de ouro que tá brotando que é uma maravilha e essa aqui é uma hora de a hora de tirar o stress né olha só que maravilha tirando o matinho contemplando a nossa arvorezinha e é assim todos os dias aí ó que beleza que ela tá aí ó os matinhos tem coisa melhor que isso depois de um dia de trabalho o stress do dia a dia correria do dia a dia das atividades do dia e cada um tem a sua atividade né tem a sua correria tem as suas responsabilidade e chega de tarde olha aí ó que beleza e olha como é que ela tá brotando bonita mostrar aqui olha aí e olha que coisa que beleza a outra aqui ó e olha aí que coisa linda vamos tirar o matinho dela também vai vai lá temos matinho aí ó e essa é a minha rotina todo dia para quem gosta do bonsai né chega no final do dia vem aqui para o viveiro e vem aqui e vamos fazendo né a manutenção das bichinhas aqui aí ó essas aqui são mudas de de pingo de ouro que eu fiz a coleta a história delas né são três plantas a outra tá em outro lugar por aí eu não me lembro não tô não tá aqui tá em outro lugar a história delas eu tirei elas de um lugar que ia ser feita uma terraplanagem uma data na cidade a pessoa me deixou eu tirar ia ser arrancada mesmo arrancada não ia ser enterrada né ia ser colocado fez o muro de arrimo e jogou terra por cima e eu tirei elas e olha aqui ó ó e eu ponhei na areia e enraizar o bem na areia tirei da areia coloquei nos vasos e aqui olha como é que estão já fiz mais intervenções e e agora tô aqui limpando o matinho dela e olha aí que beleza e essa última intervenção que eu fiz eu fiz a poda olha como é que ela tá aí ó e olha a outra e as duas aqui tem duas vamos procurar a outra essa daqui é a outra vai que bonita e aqui na bacia mais grande e vamos dar uma tiradinha de matinho aqui também o matinho nasce não tem jeito aí a gente tem que ficar aqui tirando os matinhos para não deixar empraguejar demais né algumas não tem como algumas a gente passa e e não tem como vai deixando porque tem as rosas do deserto também né a gente tem que tá dando uma atenção para elas também mas a recompensa é essa plantas bonitas formando uns bonsai olha aí que beleza como é que ela tá bem brotada logo logo nós vamos fazer uma intervenção bem detalhada nelas aí eu mostro aí ok grande abraço fiquem com Deus já se inscreve ali no canal e até o próximo tchau